Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus te amou Pobrezinho nasceu em vermelho Veja lá pra Jesus nosso bem Tome em paz, ó Jesus Tome em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Eis que o ar vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus a luz Tão afalho é o meu coração Quem quiseste trazer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Feliz 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 Noite feliz Feliz Ó Jesus Deus a luz Tão afalho é o teu coração Quem quisesse trazer nosso irmão e a nós todos salvar E a nós todos salvar E a nós todos salvar